Você vai ver nesta edição, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Governador Valadares prende um homem e uma mulher. A ação aconteceu no bairro São Pedro. Corpo de Bombeiros procura pelo homem de 45 anos, que é de Belém do Pará, que desapareceu nas águas do Rio Doce, no distrito de Baguari. A Polícia Militar em Caratinga fala sobre o caso da tentativa de assalto a uma casa lotérica na cidade. Um dos criminosos usou essa marreta como arma para quebrar o vidro que dá acesso aos caixas. No Vale do Aço, chuva causa transtornos à MG 232, entre as cidades de Ipatinga e Mesquita. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record